Agora, temos a participação da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, no Mato Grosso, com o David Paula. Alô, David Paula, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, doutora Tatiana. Doutora, nesse bom resultado da balança comercial brasileira, como foi a participação do Estado de Mato Grosso? É claro, no meio de tantos resultados positivos. Bom dia. Bom dia. O Estado de Mato Grosso tem uma participação importante no comércio exterior brasileiro. É o Estado com maior participação no Centro-Oeste, quando nós analisamos as exportações brasileiras por região. As exportações do Estado de Mato Grosso cresceram 31%, ou seja, cresceram acima do ritmo de crescimento das vendas brasileiras para o exterior. Naturalmente, o Estado de Mato Grosso é muito competitivo em soja, em grão, milho em grão, óleo de soja. Milho, é interessante notar que o Brasil se tornou um exportador líquido de milho. Então, um produto relativamente novo na pauta exportadora do Brasil, sob esse ponto de vista de, enfim, saldo comercial. O Brasil antes apenas importava ou importava mais do que exportava, passou a exportar mais do que importa. Milho em 2011, Mato Grosso contribuiu para esse resultado. Soja, naturalmente, é um produto complexo, soja, Mato Grosso exporta soja e óleo de soja. Soja, o complexo soja é muito importante para as exportações do Brasil. A nossa expectativa para 2012 é de que os commodities agrícolas sigam com preço alto no mercado internacional, em função da demanda. E, portanto, as expectativas para 2012, no que diz respeito ao Estado de Mato Grosso, são também positivas. Alguma outra pergunta, David Paula? Sim, Luceno. Bom, doutora Tatiana, e que estímulo o Estado de Mato Grosso pode esperar do governo federal para 2012? Bom, além do que está sendo concebido em nível nacional, ou seja, para todos os estados, para todos os exportadores do Brasil, Mato Grosso também faz parte do Plano Nacional da Cultura Exportadora que eu me referi. Por meio desse plano nacional, nós reunimos mapas estratégicos por Estado que priorizam as vocações exportadoras do Estado, priorizam novos produtos, empresas de menor porte, visando a que elas possam participar do mercado internacional. Então, por meio de ações específicas voltadas para esses produtos prioritários do Estado, Mato Grosso tem também o apoio do governo federal para que, especificamente, essas suas exportações prioritárias com potencial exportador possam se viabilizar no ano de 2012.